Olá, estamos de volta com o repórter NBR. Dar oportunidade aos jovens, principalmente para os negros e pobres que historicamente são os mais desfavorecidos. Esse é o objetivo do projeto Juventude Viva, que foi reativado este mês e garante direitos básicos às maiores vítimas de violência do país. Aos 19 anos, Jonathan ganha vida fazendo bicos de servente. Mora sozinho em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, a cidade estrutural, depois da família não se adaptar à realidade dura da região e voltar para Minas Gerais. Nas aulas de violão, ele encontra seus momentos de paz e tranquilidade. Violão faz parte de vida de qualquer pessoa, músicas também, né? A música também trouxe paz para Gabriel. Ele, que hoje é professor, conta que resolveu aprender a tocar um instrumento depois de perder a mãe. Ela foi assassinada e daí eu comecei a me querer se apegar a alguma coisa. O que eu me apeguei foi a música. Todas as vezes eu falo para eles que eu acredito neles, porque eu acredito que o Centro de Juventude, ele não é só um lugar para a gente se reunir, mas é um lugar literalmente para reinventar novas histórias, para a gente se recriar. Os dois jovens fazem parte de um projeto que muda a realidade da comunidade carente na estrutural. O Centro da Juventude atende mais de 300 jovens de 15 a 29 anos e oferece diversas oficinas gratuitas. É uma forma de trazer eles para aqui, ficar com a gente, fazendo essas oficinas, os cursos, tirar um pouco da vulnerabilidade também, né? São iniciativas como esta aqui do Centro de Juventude da Estrutural, que o governo federal quer incentivar em todo o país. Por isso, reativou o Plano Juventude Viva. A ideia é garantir direitos básicos aos jovens, sobretudo aos negros, maiores vítimas da violência no Brasil. Mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil entre 2005 e 2015. A cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas da Violência de 2017, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. Ter alternativas, ter políticas públicas que modifiquem essa realidade é uma grande prioridade, porque para a nossa sociedade isso é uma grande prioridade. Esse Plano Juventude Viva já nasce com uma política eficaz, uma política pronta, uma política de fato de enfrentamento e com resultados a serem colhidos. A lei da gorjeta já provocou mudanças positivas na relação entre profissionais e empregadores de bares, restaurantes e hotéis. Os quase 200 mil garçons que trabalham em todo o país comemoram mais esse direito conquistado. Simpatia e rapidez no atendimento. Para Narcílio, que é garçom há mais de 25 anos, essa é a combinação perfeita para receber a taxa de serviço dos clientes que atende. O segredo é esse, é o carisma, é a educação, é o atendimento rápido, procurar atender bem, tanto os pratos como as bebidas, o mais rápido possível. Hoje, três meses depois da criação da lei que regulamentou a taxa de serviço como parte da remuneração do trabalhador, a relação entre patrão e empregado melhorou muito. Isso é o que garantem os funcionários desse bar aqui em Brasília. Para eles, todo mundo saiu ganhando. Ficava sempre essa briga entre empresa, funcionário, sindicato. Agora com a lei, para a gente, como empregador, ficou melhor. Agora está melhor porque o nosso direito fica igual a qualquer trabalhador. A gente recebe o salário integral junto com a comissão e eu tenho direito mais no FGTS, no INSS também. A lei criada em 12 de maio desse ano não definiu um percentual para a gorjeta. O valor agora é distribuído entre os funcionários após os descontos dos impostos. Antes da lei, o que era pago como taxa de serviço não entrava no contra-cheque do empregado e ainda poderia ser incorporado ao faturamento da empresa. A empresa que descumprir a lei pode ter que pagar multa por dia de atraso. Outra novidade da lei é que os funcionários que antes não recebiam gorjetas, como cozinheiro, caixa e barman, agora entram na divisão de 2% do valor total. Para Franklin, esse dinheirinho vem em boa hora e já tem destino certo. No caso, eu estou poupando ela para poder comprar outras coisas futuramente, melhor para mim. Para os jovens que moram no campo, chegar à escola todos os dias pode ser um desafio. Por isso, o governo mantém um programa que assegura recursos para garantir o transporte e a frequência escolar de crianças em todo o país. Verônica, Maria Clarice, Yasmin e Felipe estão entre os 100 alunos desta escola da zona rural de Planaltina, no Distrito Federal. Eles moram no campo e, para chegar até o local de estudo, vão de transporte. Verônica estuda aqui desde os 4 anos de idade e tem planos de continuar na mesma escola. Eu quero ser professora e eu quero pretender dar aula na escola que eu estudo. Porque aqui eu acho muito legal, tem transporte escolar para todas as crianças, busca todas as crianças em segurança, com conforto. Aí eu acho legal aqui. Os ônibus são equipados com elevador hidráulico para atender alunos cadeirantes, como é o caso deste estudante, e fica uma disposição da escola durante todo o período de aula. Sem o transporte, Yasmin teria dificuldade para estudar. Eu ia vir com o meu pai, mas ia atrapalhar ele trabalhar. São dois ônibus para atender os 94 alunos desta escola, da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, que moram no campo. Os veículos buscam as crianças na porta de casa no período da manhã e levam de volta no início da tarde. Nós temos casos de alunos que, caso não fossem atendidos pelo transporte escolar, eles teriam que andar até seis quilômetros de distância para chegarem até aqui. Dificultaria bastante a presença deles na escola. Esse transporte escolar para alunos da zona rural é mantido com dinheiro de um programa específico do Ministério da Educação. Os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar são liberados em dez vezes e são destinados a despesas como reforma, seguro, licenciamento, impostos e taxas, manutenção de veículos ou embarcações e também no pagamento de serviços de terceiros para o transporte escolar. Neste mês, o Ministério da Educação liberou 55 milhões de reais para 26 estados. Os maiores volumes foram para a Bahia, Minas Gerais e Pará. São ações como essa que garantem que Felipe frequente as aulas todos os dias. Eu tinha que vir a pé, né? Porque fica difícil para o meu pai me trazer e ele ia perder o horário do serviço dele e ia dar para mim vir. E ficava difícil, o transporte está ajudando muito. O Diário Oficial da União publicou hoje a regulamentação do Programa de Regularização Tributária Rural. O programa permite a renegociação dos débitos dos produtores rurais que venceram até 30 de abril e também de quem comprou suas produções como frigoríficos, laticínios e cooperativas. Os interessados devem protocolar a adesão até 29 de setembro. E nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.